Olá, me chamo Gilzão do Acordeon e o vídeo aula de hoje é a música Respeginuário de Luiz Gonzaga, tá em som maior. A CIDADE NO BRASIL O baixo você vai fazer assim ó, som maior né, som maior, som maior, agora dá uma sétima no som maior. Tó maior, som, ré, se inscreva no nosso canal que vou postar também vídeos ensinando como acompanhar no baixo, fazer swing no baixo, vários segredos do baixo e vou botar um vídeo. Então seria bom que quem tiver interesse a aprender aqui no baixo, se inscreva no nosso canal.